Oi, gente! Hoje nós vamos mostrar pra vocês algumas coisinhas e depois eu quero fazer um agradecimento no final, então não vou mostrar muita coisa, tá? Eu vou mostrar esses vestidos que chegaram agora, que são uma graça. Isso é moletom, tem nessa cor e nesse verde aqui, lindo. Esse aqui fica chiquérrimo, a cor ilumina, gente. E esses vestidos que são de suede, com essa gola maravilhosa, olha que basicão, que lindo. Esse aqui não fica gola muito aqui, pra quem não gosta, fica uma gola bem caída, fica bem legal. Temos nessas duas cores, olha que maravilhoso, o preto já não temos mais. E esses dois casacos aqui também em suede, que é o tipo de casaco gostoso de colocar em cima de qualquer produção e principalmente pro nosso inverno, que parece que vai ser super ameno, né? Quem disse que iria ser muito forte, acho que erraram a meteorologia. Olha que lindo, tem essa cor e aquele verde. E pra quem gostou do meu look, ainda temos um aqui pra vocês. E agora, gente, eu queria agradecer pra vocês, porque a gente tá realmente numa situação bastante difícil e nós queremos agradecer as clientes que continuam nos dando força, porque sem o apoio de vocês nós não estaríamos mais aqui e tá deixando essa situação menos difícil, porque tá difícil pra todo mundo. Então, uma coisa que a gente não entende, que a gente discutiu, eu não entendo por quê, né? Parar? Vamos parar. Se todo mundo vai parar, por que que o banco não para também de cobrar seus juros e não para de cobrar seus duplicatas? Por que que os aluguéis não param? E uma coisa que eu não entendo, o mesmo cuidado que o supermercado tem, a farmácia tem, os salões têm, nós também temos. É máscara, é álcool gel. Então, assim, eu quero parabenizar e agradecer as nossas clientes que estão dando valor à vida, fazendo com que as coisas continuem, porque eu quero que tudo isso passe e saia na rua, vendo as portas abertas e eu também procuro fazer o máximo que os profissionais que me atendem, as pessoas que estão trabalhando comigo, também consigam levar suas vidas, porque pra quem depende de vocês, como eu, como todos os empresários, como todos os profissionais liberais, nós agradecemos quem tem a coragem de ir pra rua e mostrar que a vida tá aí, que tem que ser vivida. Gente, obrigado de todo o coração e continuem, a gente tá aqui à disposição. Tchau. Tchau.